Oi gente, hoje eu vou tentar fazer umas fotos com a Pocada. Eu sou fotógrafa, pra quem não sabe, de formação, então eu tenho meus equipamentos e umas manhas assim. Então já montei um cenário aqui, bem na gambiarra, aqui tem uma cadeira, aqui tem outra cadeira. E esse daqui é o meu cordão de luz, que vocês já conhecem, que eu mostrei nesse vídeo aí que tá linkado aí pra vocês. Ó, ela já deitou, eu tenho que esperar o tempo dela, gente, porque ela é igual um bebê, eu fotografei muito bebê, muita fotografia infantil. E é no tempo deles, não adianta você colocar aqui e querer que, sabe, já fica tudo certo. Então eu já sentei no chão, eu vou dar uma acalmada nela, vou pentear ela, que ela fica calma. Eu vou soltar esse lacinho, que é aqueles que eu falei, que eu deixo em casa, sabe, ó. Aqueles, aqueles elastiquinhos mesmo. Olha o cabelo dela, olha lá, Pia. Ai, meu Deus, o amor dele. Ai, foi pegar o boloto, agora aguenta, gente. Agora vai querer brincar um pouquinho, entendeu? E você tem que esperar, não adianta. Pra foto ficar bonita, pra ela ficar à vontade, tem que ser no tempo deles, né? Bom, isso aqui é uma escova normal, uma escova de gente, que a cocada gostou bastante. Ela não reclama quando eu vou pentear ela com essa escova aqui. Ela só reclama se eu pego o pentinho, cadê? Ó, eu tenho esse pente aqui, que é um pente próprio pra penteado, porque aqui tem um lado menor e aqui um lado maior. Mas eu só uso ele quando eu vou fazer algum penteado, assim, que tem três amarrações, tá? Do contrário, eu não uso, não. Ó, ela foi pegar o bolota. Esse aqui é o bolota, pra você que não conhece. Ela foi pegar. Isso é um bom sinal, é porque ela tá à vontade. Aí, enquanto ela fica mordendo ele, eu vou pentear um pouco, ó, ó. Isso aqui eu acho lindo, gente. Eu acho demais. Vocês vão conseguir ver, eu acho, hoje, ó. Quando eu penteio ela, ela deita e faz uma graça. Eu só espero que ela não tente morder o meu cordão de luz, porque é de bolinha, né? E aí, ó, eu preciso que ela deite, fique calminha, pra eu conseguir pentear ela mesmo, sabe? A cocada, ela é bem calma nessa questão, porque eu não forço, sabe? Eu deixo ela no tempo dela. Então, ó, ela tá aí, tá à vontade, ó. Tá brincando, olha que fofa! Tá brincando, ó. Vou aproveitar aqui, pra já tentar amarrar o primeiro laço. Vamos ver se ela vai deixar eu fazer isso. Tá? Então, peguei aqui a caixa de laços novos, vou separar aqui, e primeiro eu amarro um, ela vai virar, ó. Ela vai brincar primeiro, ó. Ela vira às vezes, gente. Aí eu faço assim. Quando ela vira, ó. Uuuu, tiqui-tiqui. Uuuu, eu quero pentear o bigode dela, tá muito bagunçado. Não, a bolinha não. Não. Cordão de luz não. Aqui. Isso. Volta no bolota. Eu preciso pentear o bigode dela, gente, porque... Pra ficar mais fofo na foto. E o rabinho também. Como o pelo dela tá curto, tá mais fácil. Como o pelo tá curto, tá mais fácil até de cuidar, tá? Essa aqui, essa coberta, quem deu foi a minha madrinha. Deu pra cocada. Especialmente pra cocada. Ela deu uma pra mim de casal, rosa bebê, e deu essa pink pra cocada. Por isso que vocês veem bastante ela nas fotos, tá? Fica lindo nas fotos. Ó, e pra eu pentear o bigode, o que eu faço? Eu deixo ela morder minha mão. Só que ela não tá mordendo, entendeu? Ela tá brincando, ela não tá nem apertando. Então, é como se eu tivesse lambendo a minha mão, tá? Só que aí, se eu não fizer isso, ela não deixa. E aí, você vai ter que conhecer o seu shiitzo. Pra ver como que ele vai acostumar com você, né? Eu fui fazendo tudo até que eu entendi que assim ela deixa. Entendeu? Ó, tão vendo? Ela não morde, ó. Ela brinca. Sabe? Então, eu vou assim, ó. Ai, que bom. Consegui pentear o bigode. O bigode. Eu vou colocar ela virada pra vocês. Eu faço assim na patinha, ó. E deito ela, ó. Tá? Eu levanto a patinha e eu deito ela. Aí, ela já vai deitar a cabeça. Ela vai entender. Eu espero que ela entenda. Vira, ó. Aí, agora eu consigo amarrar. Se ela não me ajuda, pode esquecer. Por isso que não adianta você forçar. Porque daí, ela vai pegar a birra e não vai fazer nada. Você não vai tirar foto nenhuma. Então, aí, ó. Eu vou amarrar o primeiro aqui. Mas você deixou gravando? Hã? Você deixou gravando? Eu tô gravando. Eu tô falando com o Sérgio. Com quem você acha que eu tô falando? O que que não tá parecendo que tá gravando? Não fala isso. Tá gravando aí? Tá. Você tá me zoando, amor? Eu não tô com tempo pra você me zoar. Qual será que você se embuta do tablet? Que sigo? Tá parecendo um símbolo estranho aqui. Ah, tá. Tá gravando assim. Tá gravando aqui. É que fica a mão em vermelha. Agora você me untada. Ai. Enfim. Ei, amor. Não, a Tícia, ela não. Não vai ver como eu tomar a cabela? Não, a Tícia, a menina. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Ó, gente. Então, fiz o primeiro lacinho, porque ela tem uns cabelinhos novinhos, sabe? Então, ele me ajuda a segurar o próximo laço, tá? Olha como é que ela fica boazinha, deitadinha. E agora? Eu vou começar com o maior. Porque vai ser realmente o que vai incomodar ela mais. Então, eu passo ali pra cá. Eu amarro igual se eu fosse amarrar em mim. Eu não faço igual no pet shop, não. Porque eles dão várias voltas. E depois dá uma última volta. Eu não faço igual, não. Eu amarro normal. Vê se eu vê? E aí, gente, eu dou uma soltadinha, porque eu não gosto que aperta ela, tá? Então, eu solto um pouco. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ai, morri gente, tá maravilhosa. Olha lá, vai lá tentar. Agora é o seguinte, eu preciso trocar o laço, que também não é uma coisa fácil. Então, ela tem que entender que agora eu vou trocar o laço dela. Eu vou fazer nesse fundo também com esse daqui, que é aquele lacinho do pirulito. Aí ela tem que entender que eu vou soltar o laço. Então, ó, eu vou com calma. Ela deixa, tão vendo? Ela não uncia, não. Agora ela precisa deitar, igual ela fez naquela hora, ó. Senão eu não consigo amarrar. Deixa eu ver. Igual eu falei, eu solto essa parte pra não machucar ela. Tem pet shop que você leva, o cachorro volta com a testa assim, né? Eu não gosto, então eu aperto, mas eu solto aqui essa parte pra não machucar ela. Deixa eu ver. Tá maravilhosas! Nossa, quem não é? Malavilosas! Ai, que maravilhosas, mamis! Ai, que maravilhosas! Agora é que são elas. Você tem, tipo, cinco segundos até elas se mexerem de novo e estressar. Porque já é o segundo laço. Soltou o cabelinho aqui, tão vendo, gente? Soltou. Aí agora eu tenho que ter mais cuidado na hora de tirar as fotos pra esse cabelo não ficar no olho dela. Pra não sair na foto o cabelo pra cima, assim, que é muito difícil de tirar. Tá incomodada já, tão vendo? Já tá incomodada com o laço. Vem cá, a mamãe vai tirar. Aí já tem muita foto nesse fundo cor de rosa. Gente, puxa, segura aqui, ó. Segura o cabelinho e puxa. Senão você machuca ela, ó. Ponto, já tirei o outro, tá bom? Aí agora é o seguinte, eu vou tirar esse fundo aqui e vou fazer ela nesse piso. Com o lacinho branco, tá? Aí ela deitou, ó. Tá escorregando, ó lá. Vai escorregar, vai escorregar. Eita! Que piguita! Põe a patinha aqui, senão você vai escorregar. Tô acabando. Tô acabando. Eu tô acabando. Eu tô acabando, bebê. Tô acabando. Ó, ela já tá irritada, entendeu? Aí você vai ter que acalmar, fazer um cafunézinho aí pra tentar. Quando eu vejo que ela tá muito estressada, eu paro, porque só me dá dó. Ó, deitou. Deitou, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se eu deitei, mamãe, manda ver. Manda ver. Aí, ó. Vou amarrar esse primeiro aqui. Esse elastiquinho tem que amarrar. Não adianta, gente. Porque ela tá com uns pelinhos mais curtos. Então você tem que amarrar pra você conseguir fazer isso aqui, ó. Aí agora aqui eu pego um pouquinho mais de cabelo. Quando você amarra, puxa muito. É isso que eu não gosto. Eu tenho muita dó. Aí eu venho aqui, ó. Eu solto. E eu venho aqui, eu solto. Ó. Olha aí. Olha a folga dela. Vocês estão vendo? Olha que maravilhosa. Ai, amor. Olha que maravilhosa. Ai, te amo, mulher. Te amo. Vamos fazer mais uma fotinha? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri